E bom dia viajantes, 12 de abril de 2021 As lojas reabrem aqui na Inglaterra Eu estou no principal centrinho da cidade de Stanford Olha os cafés já abertos também As pessoas aqui não usam máscaras como vocês podem ver Não usam gente, não usam E hoje é um dia muito especial para o pessoal da Inglaterra Que está preso dentro de casa por conta do lockdown desde dezembro Olha só, todos os cafés abertos O povo está na rua E a sensação é de que está todo mundo agradecendo Piamente por estar aqui na rua, sabe gente? Imagina, 3 meses dentro de casa, literalmente Literalmente Olha os cafezinhos Até ontem só podia take away Que é tipo pegar o café e levar para casa Que é tipo pegar o café e levar para casa Tá vendo se tem mais lojinha por aqui Tem, tem um brechó Aqui na Inglaterra tem muito brechó Aqui na Singlenaterra tem muito boato Oau Quando você está na rua? Ele tá na rua Não, não há limites Você está ok? É który masque, o divorcedo E o sanitário Ok, obrigado Esse é um brechó aqui na Inglaterra, gente. Os brechós aqui na Inglaterra são muito comuns, como eu disse. E você pode doar também. Já várias vezes que eu vim pra cá, que eu tava com excesso de bagagem. E eu tinha algumas coisas que não iam me agregar naquele momento. Então eu levei nesses brechós. Eles são ótimos pra comprar coisas muito boas. Eu tô com uma super dificuldade de encontrar um casaco. Porque precisa ser um casaco mais pesado mesmo. Esse aqui que eu tenho, por exemplo, é um casaco mais fininho. Eu tenho também um trendcoat, mas pro fio que tá agora, gente, não vai resolver nada. E aqui em Stanford tem vários becinhos. Tô vendo. Obrigada. Você é bem-vindo. Muito obrigada. Ah, eu sou muito educado. Agora eu vou entrar em outra loja. Vamos lá. Essa loja que eu amo. O casaco de frio possivelmente tá lá no fundo. Ai, tomara que tenha. Ah, tem um monte. É aqui que acharei. Olha esse que enorme. 20. Olha quantos lindos, gente. Resolvi comprar um gorrinho. Uma luva. E uma meia só, que foi o que eu achei. E tô aqui na fila pensando, sabe, gente? Caraca, que situação, né? Parece que tá todo mundo desesperado pra poder fazer compra, sei lá. É tudo psicológico, claro, mas imagina, três meses dentro de casa, em fornado, sem poder fazer nada. Não deve ser fácil. Mas funciona. Aqui na Inglaterra, pelo que eu li, né? A maioria das empresas, dos nichos, estão recebendo incentivo, né? Pra ficar todo esse tempo parado. Porque imagina, gente, é muito prejuízo. E o governo tem essa condição de oferecer apoio aos empresários e aos cidadãos pra poder ficar em casa. Essa região que eu tô aqui, ela é enorme. Nos últimos sete dias tiveram 60 casos de covid. Então é um número bem baixo pra uma região enorme. Lockdown funciona. Tão vendo aqueles dois homens ali, ó? Eles estão na fila da barbearia, gente. Tava tudo fechado, ou seja, agora o povo quer fazer barba, cabelo e bigode. Tem até um senhorzinho aqui, ó, tocando em frente. Isso aqui era uma antiga igreja, tá? E as pessoas ficam ali, tá vendo? Parece um cemitério, mas acho que não é, né? Não é possível. Saí na saga de achar um casaco pra não passar frio aqui na Inglaterra. E eu andei todas as lojas. E a última loja que eu entrei, na verdade, era um brechó. Eu achei tudo o que eu precisava. Tudo! Não, vocês não estão entendendo. Eu achei tudo de verdade. Até a cor do casaco que eu queria. Eu queria um amarelo e um preto. Ou amarelo e preto. E achei os dois. Chegando em casa. Ai, ou entra eu. Entra a sacolinha. Bom, esse aqui foi o primeiro cavaquinho. Eu paguei 8 libras e 99. 9 libras, né? Olha que graça. Lembrando que é um brechó, tá? Ó. Ai! Meu número. E esse aqui é o mais compridinho, preto. Corta-vento. Olha. Como ele é. Ui, gente, desculpa. Ó. Tá vendo? Ótimo pra fazer caminhada. E ele corta-vento, né? Ai, deixa eu mostrar o preço pra vocês. 6 libras e 49. Tá vendo? E pra finalizar, eu comprei esse moletom super gostosinho, por 8 libras, 7,99. Pra ficar em casa. Ele tá super novo. Eu achei muito lindo. Uma delicinha. Uma delicinha. Bom, esse foi o dia 12 de abril aqui na Inglaterra. O dia que as lojas reabriram. O dia que a população realmente pôde sair de casa, fazer algumas atividades, ir a café. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí que tem mais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.